Bom dia pessoal, aquele grande e forte abraço aí, hoje é dia 28 de junho de 2021, se encerrou nessa madrugada né, a trajetória aí do Lázaro Barbosa, o famoso mateiro, o famoso caçador, o rapaz que fazia magia negra, que sumia no meio do mato, o rapaz que entrava em casas de família, despia as mulheres, colocava as mulheres para fazer comida para ele pelada, o famoso Lázaro, que matou uma família ali na região do Distrito Federal, ali em Goiás, hoje chegou ao fim aí a trajetória de Lázaro e eu espero que todos que tenham a ideia né, de achar que o Lázaro era um herói, que o Lázaro era o rambo brasileiro, que a partir de agora entenda como termina a história desses heróis né, entre aspas, desses rambos brasileiros aí, estou fazendo esse vídeo aqui para parabenizar a polícia do estado de Goiás e do Distrito Federal, secretário de Segurança Pública, que trabalhou aí, que empenhou, a gente sabe que em determinados momentos foram feitas até piadas com a polícia do estado de Goiás e do Distrito Federal né, porque o Lázaro estava tendo apoio aí de outros vagabundos, de outros marginais que devem ficar presos, que devem ser punidos severamente para nunca mais tentar ajudar vagabundo né, fazendo a polícia de boba, muita gente aí apoiando vagabundo, mas agora não, agora a polícia achou porque o trabalho da polícia é esse, é correr atrás, é investigar e achar, muito feliz nessa segunda-feira dia 28 de junho de 2021, saber que a polícia não só achou né, mas prendeu e agora para uma prisão eterna esse marginal aí, vai aparecer aí meio mundo de gente, ah mas essas fotos não podia tirar, essas imagens é para expor, quando aparecer outro Lázaro desse aí né, para você que gosta de bandido, vamos torcer para ele começar pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, para você aprender a valorizar a polícia, para você aprender a valorizar o cidadão de bem, então parabéns aos policiais que sim, prenderam, ah fuzilaram o Lázaro, quem disse que fuzilou Lázaro? Deu voz de prisão, Lázaro reagiu e a polícia reagiu à altura, como ele estava fazendo com todas as vezes que ele encontrava a polícia, ele atirava em policiais, ele atirava nos pais de família nas fazendas, certo? Você que gosta de Lázaro e de gente da turma de Lázaro aí, se manifesta, se manifesta, que o seu fim vai ser igualzinho esse aí, nós vamos já já botar seus vídeos, suas fotos aqui, já que você quer ficar famoso, vai ficar famoso igual o Lázaro que está famoso agora, então parabéns à polícia do Estado de Goiás, do Distrito Federal, ao governador, ao secretário de Segurança, a todas as equipes engajadas aí nessa busca incessante e parabéns pelo final, fechou com chave de ouro, bandido metralhado e morando com o diabo, é assim que tem que ser, parabéns.